oi gente olha hoje eu estou aqui gente olha isso aqui é o verdadeiro velho paraíba aqui e aí hoje a gente está aqui perto do anel gente mas o pai aqui a gente tem um ronchinho para ele ali deu para mim mostrar lá a gente fazer mais aqui a gente estava aqui ó vendo aqui na frente lá na frente tá vendo lá na frente aí fizemos a metade lá e vamos andando pela aqui ó ó a gente tá aqui canto bonito tá vendo tô aqui amontado no carro aqui ó isso aqui é o do meu irmão o lugar bonito aí lá na frente aí o pai mesmo lá na frente o lugar bonito gente tá do lado de lá é a matinha do lado de cá aqui embaixo é o paraíba esse mato aqui não tá esse mato aqui tudo aqui era é água quando chove quem enche tudo água aqui ó e aí é isso aqui é tudo a gente tudo da água aqui isso aqui tem bater água aqui ó só barriga e aí é bonito demais aqui tá ó 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 eu vou virar aqui para bater num papo aqui ó bonito demais né tô montado aqui no cavalo aqui meu irmão cavalo seu sorriso olha tudo isso aqui é a roça tá aqui tudo aí em cima que tá eu tô mostrando para você tudo essa aí é a roça que é tudo com barro para cada e aqui fica melhor para mostrar para vocês aqui mais um pouquinho vamos lá meu povo vai ficar um pouco aí tremendo aí mas o cavalo tá do cheio de pátio gente aí pé de coco volta já vou mostrar um pouquinho para vocês olha aí já estão cantando de ame já né né pai é macaxeira né ele tá caduleiro né só aperta assim né só aperta assim né é olha a bezerrada aí é é é verdade espécie não agora que estão florando ó tá topado de flor ali ó aí bata chuva queimando tudinho é eita meu deus que eu não tenho pedi manga desse quando já não têm um pé de mangadeira aqui não é esse capim não, é aquele que meu nome sai desse capim aqui do menino aqui sim, é o bambuzinho e esse outro mais verdinho, é o pangolinha? é pangolinha, eita rojão tem a máquina para partir a areia lá no meio de paraíba lá de cima? e a gente quer 2.400 naquela, 2.400? é né pai? é 2.500 não, 2.500 foi a outra que eles comprou não, foi aquela? 2.400 foi a do Matheus, foi a do Matheus foi? o Matheus comprou pai? vai vender uma da mãe é? é não, aquela mais baixinha, aquela mais gordinha, trocadinha né? amarelinha é, a outra ele vai deixar, a mãe vai vender uma e vai deixar a outra para a ilha, aquela que é dela é de mangarra, não é nada ali não é maluinho só não faça fazer com feco sisi, fazer daquele jeito eu vou comer um bocado de lama eita aqui ó aqui era do Delcinho, não era pai? é é é, todo limpo, foi o rapaz que já limpo, não foi? ó, tá vendo aí? olha olha tem cavalo que eu vou botar a cada um tupico se ele quer deixar aberto aqui, deixa a charnela é aberto aqui né? é é é é bom aqui ó aqui tá ali, é passando eita eita lugar arretado, viu? é lugar arretado aqui ficar morando no canto dele sossegado não? não tranquilo demais, cara ele zoada de nada é é agora pé de coquinho baixinho isso aí, viu? tem vinte metros, né, não? pé de coco alto, né? olha não deu, né, pai? rapaz, olha o que é? o que é? o que é? é é olha, olha a pelinha ai 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 tem gente que só não tem coquinho e vai lá pra cima, né? ai 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 eles vem 4 horas da madrugada mas rapaz para pegar os coquinhos cá para pegar os coquinhos lá eita caramba oh mano deixa os coquinhos rapaz para a gente ver como passar para pegar os joios aquele bandido é uma esploragem oh 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 o pai saque tudo é caminho de primeiro né o carro passava aqui era uma lama né olha olha rapaz oh 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 o pai agora chegou aqui em cima já te para aí pegar aqui ou não agora chegou aqui em cima já o oh 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 paraíba tá mas chegou lá a semana passada percoou muita água chegou a isso tem agora há do 안녕하세요 evite continuar ou ou ó ou 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 Tchau.